Fala pessoal, fiquei muito feliz que vocês gostaram do vídeo Quanto custa ser piloto de automobilismo no Brasil Recebi uma série de comentários, dúvidas e sugestões de pauta A minha ideia com esses vídeos é tornar o início de vocês no automobilismo um pouco mais fácil do que foi o meu Tá certo que eu contei com uma experiência de pessoas Contei com um ensinamento de pessoas experientes, mas eu também errei muito Pra aprender um pouco do que eu sei hoje depois de 20 anos vivendo o automobilismo Então se eu conseguir fazer com que a vida de vocês seja um pouco mais fácil do que foi a minha O meu objetivo tá conquistado Eu recebi muitas dúvidas e eu separei três principais que eu achei muito interessante A primeira delas é como funciona a dinâmica de competição dos campeonatos regionais A segunda é como é que é essa relação entre piloto e equipe Quem paga pra quem, quanto custa, como é que é essa relação esportiva e financeira E a terceira é sobre as categorias nacionais As categorias de elite do automobilismo brasileiro Que dá pra dividir em dois capítulos Um, quanto custa e dois, como eu faço pra chegar lá Como são três assuntos muito interessantes Eu separei em três capítulos as respostas Hoje eu vou falar da dinâmica do automobilismo regional Eu vou falar de dois regionais que eu conheço com propriedade Que é o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Paulista No Campeonato Gaúcho é possível correr basicamente de três categorias A Copa Fusca, que é uma categoria apaixonante Eu fui campeão gaúcho em 2016 São carros... a categoria existe há mais de 30 anos São carros interessantíssimos de guiar Diz a lenda que quem corre de Fulca corre de qualquer coisa É um carro muito divertido e desafiador Eu vou até fazer um test drive com ele Pra mostrar pra vocês daqui a algumas semanas Aguardem É possível correr também na Copa Classic Que são carros antigos Pra quem tem nostalgia e gosta de carro antigo É uma excelente opção O investimento pra essas duas categorias Vai ficar entre 60 e 80 mil reais a temporada E lá no Rio Grande do Sul tem uma categoria muito forte Que é o Marcas e Pilotos 1.4 A categoria passa de 30 carros no grid A disputa é enorme E aí por conta disso a competitividade é altíssima O investimento também é um pouco mais alto Tu vai investir numa temporada entre 100 e 120 mil reais aproximadamente Duas coisas interessantes com relação ao Campeonato Gaúcho Os treinos eles são sempre os treinos livres oficiais Eles ocorrem no sábado Geralmente são quatro sessões pra cada categoria E a tomada de tempo é feita no sábado mesmo As corridas são no domingo Geralmente duas baterias de 25 a 30 minutos cada uma As inscrições no automobilismo gaúcho Giram em torno de mil reais por carro Ah, o Campeonato Gaúcho é importante comentar com vocês São oito etapas no ano O Campeonato Paulista são dez etapas no ano Tem uma diferença também relevante Que os treinos oficiais do Campeonato Paulista Eles acontecem na sexta-feira Geralmente são duas sessões de treinos oficiais Classificação em duas corridas no sábado Classificação de 15 minutos E as corridas também entre 25 e 30 minutos Dependendo da categoria Então nota que se tu é profissional liberal Executivo de uma empresa O teu sócio, o teu chefe, o teu parceiro de trabalho Ele também vai ter que ser teu sócio no automobilismo Porque ele vai ter que aceitar que uma sexta-feira por mês Mais ou menos Tu vai estar no autódromo pra cumprir a agenda de treinos oficiais No automobilismo paulista é possível ocorrer em algumas categorias Fórmula 1600 Fórmula V Marcas e pilotos 1.6 O investimento dessas três categorias é parecido Ele vai variar entre 80 e 120 mil reais no ano Existe também a Copa Classic O investimento aqui entre 80 e 100 mil Também carros antigos, muito parecido com o que a gente tem no Rio Grande do Sul E também é possível ocorrer na Old Stock Que são os Stock Cars da década de 80 Uma categoria que cresceu muito O investimento por conta disso é um pouquinho maior A temporada deve custar entre 150 e 200 mil reais Mas é uma categoria extremamente charmosa e competitiva Vale a pena conferir E fechando o assunto do campeonato paulista As inscrições podem variar entre 1.400 e 2.000 reais Vai depender da categoria que tu te inscrever Aí pra fechar Muitas pessoas que estão começando no automobilismo Se perguntam Puxa, é melhor eu treinar antes bastante Pra depois competir Geralmente esse é o pensamento O que eu queria trazer pra vocês é o contrário Compete Se teu bolso aguenta Ou teu patrocínio te proporciona isso Vai pra pista competir o quanto antes O fato de sentir um ambiente de competição De participar dos treinos oficiais De compartilhar a pista com pilotos da tua categoria De te comparar Isso acelera o teu desenvolvimento em até 4 vezes Então não deixa de aproveitar a oportunidade Assim que der Te inscreve na competição Toda etapa tem gente nova estreando Então não fica com vergonha Não fica com receio Que tu vai ser sempre muito bem recebido Seja no Rio Grande do Sul Seja em São Paulo Seja no Paraná Seja onde for Espero que esse vídeo tenha tido utilidade pra ti No próximo capítulo Eu vou falar sobre essa relação entre piloto e equipe Quem paga quem Como é que funciona isso E a gente fecha essa série Falando sobre as categorias de elite Do automobilismo nacional Se tu gostou do vídeo Deixa teu like Te inscreve no canal E fica ligado Que já já tem mais conteúdo pra ti Um grande abraço Valeu Tchau 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 Tchau